E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos abrir diversas caixas de skins de CSGO aqui no Keydrop em busca das skins mais insanas possíveis, vamos tentar fazer um profit massa, eu vou começar já aqui com essa caixa de 20 dólares uma vez aqui já pra ver se a sorte tá em dia, tá ligado? Ô louco mano, já passou logo uma Dragon Lore ali rapaz? Não parou na maioneta fade, mas tudo bem, uma skinzinha de 20 dólares e o meu foco no vídeo de hoje vai ser tentar pegar a maior quantidade de skins bonitas e belas aí pra terminar o vídeo com um profit bacana, além do local aqui onde a gente pode fazer upgrade pras nossas skins, a gente também tem agora o Skin Changer aqui no Keydrop, que é um local onde a gente pode trocar as nossas skins por outra skin de um preço semelhante, então isso aqui é muito bom, muito top, posso simplesmente fazer uma troca de algumas algumas skins se eu não tiver muito afim de ficar com elas e também vou aproveitar que tá rolando esse evento aqui e vou abrir o máximo de caixas possíveis nesse evento, vamos logo de 5 caixinhas aqui, e toda vez que caem esses livrinhos a gente pode depois coletar skins de graça, então é bom a gente ficar de olho aqui, porque isso aqui dá dinheiro de graça pra gente, 145 doll nessa última abertura, sendo que cada vez tá gastando 100 doll, opa, cai uma faca, tá dando bom e tá dando bom demais, 342 doll só dessa aberturazinha aqui, antes da gente passar no upgrade, eu vou vir aqui abrir umas caixas de 11 dólares também, 5 caixas novamente, aqui como a gente tá abrindo mais vezes a gente vai ter mais chances ainda de ganhar aquelas skinzinhas de graça, porque várias vezes vai caindo aqui os livrinhos e eu vou conseguindo várias skins também pra jogar no upgrade em busca de uma faca cara, eu tenho também aqui no site um pouco de ouro, eu posso vir aqui e abrir uma caixa grátis com esse ouro que eu tenho acumulado, na verdade dá pra abrir duas caixas dessa daqui e vamos ver quantos dólares a gente vai ganhar de graça aqui, só de juntar ouro no site depositando e quantos que a gente vai ganhar de graça aí, só de juntar esses livros aqui, porque se eu conseguir juntar 5 mil desses livrinhos eu posso raspar uma dessas skins aqui, então vamos tentar fazer isso, mais 5 caixinhas dessa daqui, que vai dar pra gente mais uns 300 livrinhos e 60 doll, 5 dela novamente, tá dando lucro né mano, tá dando bom, ó, mais alguns livrinhos, deu mil livros dessa vez e 62 doll, dá pra abrir de novo ainda 5 caixas dessa, torcendo pra que a gente consiga dropar mais livros, se não eu vendo e abro de novo, tá tranquilo, vou vender e vou abrir de novo 5 caixinhas, tá aí meio que um hack, digamos assim né, a gente pode basicamente continuar vendendo aqui as skins que a gente for abrindo, pra comprar mais caixas em busca aí desses livrinhos grátis e depois trocar esses livros grátis por skins. Nossa mano, peguei uma luva galera, caraca, eu não tô acreditando, ó, eu juntei praticamente tudo o que eu queria aqui, 4.895 livros, eu só tava abrindo umas últimas caixinhas aqui, pra pegar mais alguns livros e veio a luva, tamo já num profit absurdo, na moral, eu só quero mais 100 livrinhos, só pra fazer a boa aqui, porque daí eu tenho 5 mil livros e posso vir aqui e simplesmente raspar uma skin grátis, beleza, perfeito, era isso que eu queria. Lembrando rapidamente, tá tendo um rank aqui, as 100 pessoas que mais ganharem livros vão receber skins grátis aqui no site, eu já vou entrar nesse rank, porque eu acabei de ganhar 5 mil pontos. Olha eu aqui ó, no momento, na posição 98. A gente já tá com uma quantidade bem bacana de skins aqui, acho que já tá dando quase 1.500 dólares, na real, só nessa primeira página aqui tá dando 900 dólares, ainda tem mais uma coisa na segunda página. Hoje vamos na base dos 50 a 50, tá ligado mano? Aquilo lá que não tem como dar errado, velho, exatamente metade chance. Vou começar aqui meu primeiro upgrade bem tranquilinho, pegamos uma Flipknife Tiger Tooth. Agora eu vou tentar esse upgrade super de boa aqui ó, de mais ou menos uns 60%, vou deixar até um pouquinho menos, 56% para uma Cavulcan. Esse daqui já é um pouquinho mais complicado, deu errado. Mas já que deu ruim uma vez, eu vou voltar ali para a casa dos 49, 50%, é isso aqui que sempre acaba dando certo para mim. Temos aqui 3 faquinhas pessoal, que já tá analisando 700 dolinha, mais a meia luva, 1.050 dólares em skins já. A gente pode pegar essas últimas skins de armas aqui, que estão totalizando 126 dólares, e tentar um upgrade um pouco mais arriscado, eu queria ir aí para algo na casa de 20%. Então vamos fazer o seguinte, a gente tem umas duas jogadas aqui nessa Flipknife com 22%, acertar isso aqui ia ser muito maneiro, mas já que deu F, eu vou tentar novamente 30% aqui mano, arriscado mesmo, tá ligado? Arriscado mesmo, parou, parou, é isso mano, uspzinha cara, essa uspzinha foi muito maneira. Totalizamos aqui pessoal, 1.228 dólares já no site, um profit insano. Eu tô bem tranquilo com essas 3 skins ó, essas aqui eu vou manter no inventário, usp Factor New, Huntsman Factor New e Guts Factor New. Já a luva e a faca eu não tenho certeza. Deixa eu dar uma analisada aqui no Skin Changer, se eu posso trocar essas duas skins por alguma outra. Bom pessoal, olhando aqui, se eu pegasse todas as minhas skins, daria 1.228 dólares, daria para trocar por exemplo, por uma Butterfly Safira. Já é uma troca muito massa, porque daí em vez de eu pegar e jogar no upgrade e arriscar um monte, eu já posso pegar uma faca e ficar safe. Mas eu não tenho certeza ainda se eu vou ficar com todas essas skins, ou se eu vou acabar vendendo alguma delas para abrir caixa. Eu não tô muito afim de ficar com essa luva, então eu tô pensando em fazer um upgrade final aqui usando esses 57 dólares de bananas que eu tenho. Talvez, quem sabe, até uma outra faca aqui para não ter erro, tá ligado? Mas eu acho que vale a pena a gente tentar aqui um upgrade de 52%. Se a gente perder, a gente continua aí com quase mil dólares. Vamos que vamos, é tudo ou nada para carambitdopper para fechar aqui com 4 facas insanas. 3, 2, 1 e... Tá na tela o upgrade com 52%, super safe. Vai, continua indo, continua indo. Vocês me conhecem, é melhor eu parar por aqui, senão eu vou acabar fazendo besteira, vou acabar jogando aqui all in. E a gente ainda consegue ficar com uma skin muito top. Não tá valendo a pena fazer troca, porque não tem nada aqui que vale exatamente 870 dólares, mas vocês entendem onde eu quero chegar. Cola aqui no King Drop com o link na descrição, o melhor site para abrir caixas de CSGO. Você pode colocar fundos aqui no site com qualquer um desses métodos de depósito, até mesmo as skins de CS. E usando meu código promocional LUGIN, você vai ganhar 5% de bônus no depósito. Então a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, não esquece de deixar um like aí embaixo. E é isso aí, abração, falou!